Música Buscar o equilíbrio das emoções não é uma tarefa fácil, principalmente no mundo tumultuado de hoje. Mas os florais podem ajudar, conferando a reportagem a seguir como a energia das flores pode te trazer benefícios. Música Elas estão por toda parte e além de embelezar o nosso dia a dia, podem ajudar a equilibrar nossas emoções. A essência das flores utilizada na terapia floral trabalha sentimentos específicos ou um conjunto deles. As essências florais são feitas através das flores. São coletadas, são cortadas flores, colocadas na água e através da energia do sol, ela tira toda a energia da planta em contato com o sol e são colocadas nesses vidrinhos, que são as essências mães. E através dessas essências, a gente manipula as essências que são usadas para as pessoas. É como se aflorasse o sentimento positivo que está guardado lá no íntimo. Cada essência ou planta é indicada para o tratamento de determinado desequilíbrio. A flor tem uma ressonância com aquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, florais de Minas. A gente tem uma flor chamada mimosa, que ela trabalha os medos da gente. Ela é uma planta que se tu chegar nas folhas dela e tocar nela, todas elas se fecham, elas se encolhem todas assim. É quando a gente sente medo, né? Quando a gente sente medo, a gente tem tendência a se recolher. A planta é a mesma coisa. Então, mas ela tem uma outra parte dela, que é a lei da assinatura, que ela é muito corajosa. Ela nasce perto de preso, de lugares mais difíceis a mimosa está ali. Então, é como nós. Nós temos uma polaridade. Assim como a gente tem o medo, a gente tem a coragem. O que o floral vai ajudar? Vai fazer com que essa coragem que está dentro da gente seja reconhecida por nós. É possível encontrar florais em farmácias de manipulação, prontos e destinados a determinados traumas, síndromes ou situações. Mas é importante descobrir a causa do problema antes de tratá-lo. Isso pode acelerar o processo de equilíbrio emocional. Uma ansiedade. O que que te traz? Da onde vem essa ansiedade? A gente precisa identificar. E talvez eu não consiga sozinha identificar. Então, eu vou lá e compro um floral para a ansiedade. Daqui a pouco, essa minha ansiedade vem do meu medo, da minha insegurança. Então, com a ajuda de um terapeuta floral, com formação em terapia floral, ele consegue te ajudar a ver aonde está aquilo que está te tirando sono, aquilo que está te fazendo comer bastante, aquilo que está te fazendo não ir para frente. Eduard Bach, que desenvolveu a terapia, acreditava que a personalidade das pessoas devesse ser tratada e não a doença em si. Os florais trabalham as emoções da gente. A gente brinca que são remédios. Sim, o doutor Bach dizia que seriam seus remédios, por isso que a gente chama de remédio. Mas são remédios para a alma. A dosagem padrão é quatro gotas diretamente na boca, em média quatro a cinco vezes ao dia. Sem contraindicações, os florais podem ser usados por crianças e até animais. Os cachorros ficam apavorados, com medo de foguetes. A gente viu muito comentário sobre isso. Florais para isso é excelente, porque eles ficam mais corajosos, eles têm medo. Então, tu trabalha florais para isso. É impressionante como o cachorro fica mais tranquilo. É impressionante como o cachorro fica mais tranquilo. E aí A CIDADE NO BRASIL